Eu quero te mostrar hoje cinco exercícios para as pernas que todo homem e mulher deveriam estar fazendo, mas não está. São exercícios que poucas pessoas conhecem, mas extremamente eficientes para desenvolver glúteos, coxas, lombar, bem desenvolvidas, definidas, bonitas, torneadas. O melhor de tudo é que esses exercícios podem ser feitos tanto na academia quanto dentro de casa e os dois terão o mesmo resultado. Vale lembrar que boa parte desses movimentos são movimentos avançados, muitas pessoas não dão conta de fazer, mas se for seu caso, relaxa que no final do vídeo eu vou explicar como fazer mesmo sendo iniciante. Olha só, o primeiro movimento se chama Adductor Plank Rise. Eu estou falando em inglês porque é mais fácil, a maioria dos movimentos que a gente fala são em inglês, que são inventados, são em inglês os melhores exercícios, então por que falar em português? É bom que você já vai treinando o seu inglês, hein? Esse movimento ele pega aquela parte interna das coxas que poucas pessoas trabalham, principalmente pessoas que treinam dentro de casa. Como a maioria das pessoas que treinam esse músculo só sabem o exercício feito dentro da academia com máquinas, então esse exercício é desconhecido. Esse exercício ele trabalha essa parte interna da coxa, uma parte muito importante para a postura, muito importante para a estética. A pessoa que vê você de frente e você tem esse músculo bem desenvolvido, esse músculo da parte interna das coxas, faz toda a diferença no visual. Deixa a perna com um aspecto mais torneado, mais bonito, mais definido e logicamente é importante para a postura do joelho, para a postura do quadril, para evitar desequilíbrios no joelho, evitar problemas de dores no joelho, dores no quadril, dores no tornozelo. Fortalecer esse músculo é essencial para ter pernas bem desenvolvidas, bonitas e logicamente joelhos saudáveis também. O próximo exercício ele é muito útil para pessoas que tem o joelho valgo. Ele é um exercício que trabalha os glúteos de forma muito intensa, de forma bem isolada e ele ao mesmo tempo é um exercício de mobilidade articular. É um exercício que mata dois coelhos numa cajadada só. Pinge um split squat, tá? Esse movimento aqui é um movimento bem avançado, dependendo do caso, muitas pessoas não conseguem fazer por simples falta de flexibilidade no quadril, simples falta de flexibilidade nas coxas. Este movimento ele trabalha o glúteo de uma maneira tão intensa, além de trabalhar também a lombar, por mais simples que ele pareça ser. Olhando assim, dá a impressão que ele é muito fácil, né? Mas não é não. Para mim, é um dos melhores exercícios para o glúteo e eu não deixo faltar nos meus treinos de glúteo. O próximo movimento é, sem dúvida, o melhor e mais bem desenvolvido, mais completo exercício de pernas que existe. Se chama Nordic Curl. Ou então, vamos falar em português aqui, a flexionórdica. A flexionórdica, para mim, é o melhor exercício de perna que existe. Este é o exercício mais difícil de perna e também o que mais trabalha os posteriores de coxa que existe. E, logicamente, dá para fazer ele em casa, dá para fazer ele em qualquer outro lugar dentro da academia, tanto faz. Por ser um exercício muito avançado, muito difícil, muitas pessoas não dão conta de fazer e não sabem nem por onde começar. Então, para ajudar essas pessoas, assim como eu precisei de ajuda no início, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para outro vídeo onde eu te explico mais sobre esse exercício, como começar a importância dele e por que ele é o melhor exercício de pernas que existe, tanto em casa quanto na academia. Nenhum exercício de perna chega perto deste exercício. Clica no link da descrição do vídeo, visita e saiba mais sobre como executar o melhor exercício de perna que existe. O próximo exercício também é um exercício focado nos glúteos, mas esse exercício aqui algumas pessoas já fazem, mas não desta forma que eu vou mostrar. É o hip thrust, só que aqui, no meu caso, é uma forma unilateral. É muito comum ver pessoas fazendo esse exercício com peso na academia, mas na real, boa parte das pessoas não precisa de usar pesos para fazer esse exercício. É um exercício que dá para fazer em casa, dá para fazer na rua, dá para fazer no parque, na academia, em qualquer lugar. A única coisa que é necessária é um local para colocar as minhas costas ou então dá para fazer no chão mesmo. É um exercício muito simples de fazer, mas ele é muito eficiente para construir glúteos bem desenvolvidos. Você quer ter aquele tal do bumbum na nuca? Você quer ter um bundão? Esse é o exercício. Esse próximo exercício aqui é um exercício muito polêmico. Muitas pessoas dizem que é um exercício perigoso para os joelhos, que pode ser lesivo. E eu concordo, tá? Eu concordo sim. Só que ele é lesivo para as pessoas que são despreparadas para fazer. É o cissi squat. O cissi squat, para mim, é um dos melhores exercícios de calistenia para poder trabalhar os quadríceps isoladamente. É um exercício que substitui a cadeira extensora da academia. Mas, logicamente, a gente não pode concluir que um exercício substitui o outro, mas ele meio que simula a cadeira extensora da academia. Uma pessoa que não tem bom preparo, logicamente, não deve fazer esse exercício. Para poder fazer esse exercício, é preciso pelo menos um pouco de preparo. Então, logicamente, ele é bom para quem já tem um preparo. Se você não tem preparo, evita fazer. Faz exercícios de maneira mais fácil, umas progressões mais fáceis. Se você ainda não tem força para fazer esse movimento, eu quero que você clique aqui no meu canal. E, logicamente, antes disso, se inscreve no canal aí, deixa seu gostei aqui no vídeo. Mas, se você quiser saber como fazer esse exercício de maneira mais fácil, mesmo sendo iniciante, mesmo sendo sedentário, clica no meu canal e procura Sissi Squat, que eu estou escrevendo aí na tela, tá? Aí você vai descobrir como que faz esse movimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo simples, mas um vídeo muito útil para boa parte das pessoas que foram assistir. Tamo junto e é só o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho